Olá, eu sou Henrique Martins, Mr. São Paulo CNB 2022-2023. Sou de Campinas, no interior de São Paulo, sou formado em Publicidade e Propaganda e trabalho com turismo e também atuo nas redes sociais promovendo um estilo de vida saudável, priorizando o bem-estar. Sou apaixonado por esportes e faço questão de incluir os treinos na minha rotina. Fui atleta profissional de natação por 15 anos, representando o Brasil em diversas competições internacionais, inclusive em campeonatos mundiais e nos Jogos Olímpicos. Também servi no exército durante 8 anos como sargento e fui condecorado com a medalha de mérito desportivo militar. Além de praticar esportes, gosto muito de viajar, mergulhar e, é claro, passar bons momentos com a minha família. Estarei representando o estado de São Paulo, famoso pelos grandes polos econômicos e pela diversidade cultural. São Paulo reúne costumes, festivais e comidas de diversos lugares do Brasil e do mundo, proporcionando uma experiência única para quem visita o nosso estado. Como Mr. Brasil, acho importante conhecer e viver essas diferentes culturas e representá-las da melhor maneira possível. Acredito que o Mr. Brasil é muito mais do que um concurso de beleza. Nossa responsabilidade é ser uma inspiração daquilo que gostaríamos de ver na sociedade, através das nossas atitudes e posicionamentos, impactando positivamente a nossa sociedade. Pessoas inspiram pessoas e devemos ser um bom exemplo disso. Nos vemos em Tramandaí no dia 8 de abril. Grande abraço!